A professora Adriane falou dos super-heróis, eu lembrei da trilogia do Nola, do Batman, a complexidade também, as questões, tanto sociológicas quanto filosóficas, que trazem ali. O Nola é um grande diretor contemporâneo. Falando dos quadrinhos, lembrei do Sandman, do Neil Gaiman, que é riquíssimo. Eu acho o Sandman maravilhoso, eu acho imbatível. Eu gosto muito dessa literatura da arte, eu não estou acessando porque tenho tantos filmes que realmente é pesados para entender. Eu gosto bastante desse modo de ver. O Tim Burton, eu também sou o Burton. Com amigos, ninguém mais sabe. Eles são amigos, eles resgatam muito essa estética oitentista ali, The Cure, do Sandman. Aliás, todos eles, os sete lá são totalmente baseados em Young Kurtz e Ux, a galera dos anos 80. E o que ele traz de elementos, de referência, tanto intelectual, de mitologia, da cultura pop, faz um liquidificador, eu acho, de uma riqueza absurda e é um quadrinho. É um quadrinho. Sensacional, né? É, eu queria aproveitar só o gancho aí que os professores trouxeram, eu estou só escutando, tá, galera? Vocês estão vendo que eu estou só absorvendo, né? Mas eu queria trazer aqui duas referências também dos quadrinhos, aproveitando, já que eu gosto muito desse meio também, que é o próprio Neil Gaiman que vocês falaram aí, mas o Alan Moore também, né? Que é esse cara que vai começar essa questão de, tipo, subverter os quadrinhos, né? Vai falar, cara, essa historinha aí de super-herói, né? Tipo, bicho, não é só isso, entendeu? Olha o potencial dessa mídia, olha como ela vai fazer você refletir em coisas que o próprio super-herói estava fazendo você pensar e você nem se dava conta, tá ligado? Olha como o sonho americano, né? Tudo mais, assim. E, posteriormente, também dele, o Wade Morrison e o Neil Gaiman, que a professora trouxe aí, que o professor trouxe também, mas toda aquela invasão britânica, né, dos quadrinhos ali nos anos 80, que foi sensacional, né, cara? Pegou o quadrinho e falou, cara, vamos meter política nisso aqui, cara. Vocês americanos aí não estão com nada fazendo historinha de super-herói aí passado, o negócio é meter política, porque, como a professora colocou ali, Hollywood só se expandiu mesmo ali na Guerra Fria, né? Porque teve a questão da guerra ideológica também, né? Então, tipo... A questão ideológica, a Guerra Fria, no sentido também ideológico da filosofia entre o socialismo e o comunismo, né? Versos comunismo. Então, essa questão de... É tudo uma ideia, né? Então, você falou da ideia, realmente, assim, esse espaço imaginário, né, de criar também uma identificação com relação a esse espaço imaginário. E é louco, porque, assim, a política, ela está ali, mas a galera não refletia sobre a política. Até participei de uma banca de um aluno, né, dentro do curso de Relações Internacionais, que ele justamente analisa essa questão da utilização, por exemplo, do super... Dentro da Guerra Fria, sobre a utilização do poder, né, mediático, do entretenimento, dos filmes, retratando a questão política que estava ali, né, indiretamente estava ali. A galera, né, não repetia muito isso, mas é importante a gente dizer que a questão ideológica, ela é, também, um processo. É como se a gente fosse, assim, ah, é política externa sem ideologia. Não tem política externa sem ideologia, porque política externa é uma identificação nacional, né? Então, tudo está ligado, né? Então, é como se a gente pensasse, assim, não tem como separar uma coisa da outra. Total, total. E Hollywood era político nesse sentido mesmo, né, professora? Tipo, pô, vamos passar uma ideologia aqui disfarçada de não ideologia, né? Para a galera comprar essa ideologia. Valdir, você falou do Watchmen, eu lembrei do filme, né, que é do Zack Snyder, inclusive, que é um cara que... E, tipo, o começo do filme, cara, a trilha é Times Are Changing, do Bob Dylan, então achei isso muito forte. O Watchmen, do Alan Weir, com uma música do Bob Dylan, que também é um... Foi uma mais linda do mundo. É, um fenômeno da natureza, né, um ser humano, assim, absurdo. É, gente, a galera que estiver escutando, o filme do outro... É, então, esse início, assim, essa junção, Bob Dylan com Alan Moore, com o diretor ainda começando, mas que, pô, fez esse Liga da Justiça fantástico e agora, complexo também. É, tudo convergindo, assim, né, lindo, lindo. E até, pô, ainda não quero explicar ali o filme do Watchmen, porque ele também, anos depois, teve a série, né, que é uma série também que vai tratar dessas questões políticas, raciais, né, vamos colocar assim, e também comportamentais por meio de uma manipulação, né, dentro do pensamento construído em uma cidade. E que eles colocam uma cidade ficcional, né, como palco, né, de um grande, um grande massacre, que, na verdade, aconteceu mesmo, e todas as questões envolvendo ali, tudo, tudo, tudo. Então, é, realmente, tá longe de ser um entretenimento fácil, mas é realmente uma recuperação desse conteúdo da obra do Alan Moore, que as pessoas precisavam ali, entre anos 2020, né. Então, eu acho, assim, que existe uma discussão muito forte, né, e o Alan Moore é, realmente, a cidade escura, né, gente, ele realmente traz esse olhar, é difícil, talvez no tempo poético, né. É britânico, né, é o britânico, né. Esse começo do filme eu assisti, inclusive, umas mil vezes. É muito bom, é muito bom. E até a própria composição do Smiley, que é um botão, né, com a farinha sorridente, mas que, na verdade, ele era uma expressão de descontentamento entre os tempos de guerra. Então, depois dele foi a cartela recuperada pela cultura clube, ali, no final dos anos 90. Então, depois dele foi a cartela recuperada pela cultura clube, ali, no final dos anos 90. Então, depois dele foi a cartela recuperada pela cultura clube, ali, no final dos anos 90. Obrigado.